No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Vamos levantar a bandeira da fé Não esmoreçam e fiquem de pé Pra mostrar que há força no amor Vamos nos unir que eu sei que há jeito E mostra que nós temos direito Pelo menos a composição Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botar um cabresto e nos dão razão Se não um dia, por qualquer pretexto Beleza, agora são quatorze horas e três minutos. A gente inicia o Alô Comunidade deste sábado com a música aí do Zeca Timba, Bandeira da Fé, esse trechozinho que você ouviu aí. Uma música que foi composta na... aí na... nos anos duros da ditadura militar. Pela letra já deu pra perceber o contexto em que Bandeira da Fé foi composta e o programa de hoje vai lançar com exclusividade o novo e primeiro CD individual do compositor sambista paraibano radicado no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, Zeca Timba, ele que é de Guarabira, nosso conterrâneo, né? E daqui a pouco a gente toca inteirinha essa faixa do LP, novo LP de Zeca Timba. Agora são quatorze horas e quatro minutos. O Alô Comunidade está começando. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos e nós vamos com você até as quinze horas de hoje. Na minha companhia aqui já no estúdio, o companheiro Beto Palhano. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde ao nosso companheiro Maurício José ali no áudio. Diga-se de passagem, né, Dalmo? O Zeca Timba lançou o seu primeiro CD aos oitenta e dois anos de idade. O cara tem oitenta e dois anos de idade e está vivíssimo da Silva aí ainda fazendo a história do samba no Brasil. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui de volta de novo ao programa Alô Comunidade que ficou a serviço das mulheres durante todo o mês de março na voz das companheiras Fabiana Veloso e Mabel Dias e Mabel Dias que fizeram o programa durante todo o mês. Por sinal, muito bem, obrigado. Dalmo, vamos lá, abertura. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Tabajara AM. Também na nossa parceria, a Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, coletivo de jornalistas Novos Rumos e também o ponto de cultura Cantiga de Ninar, da cidade de Itabaiana do Norte. Produção e apresentação Dalmo Oliveira e Beto Palhano no programa de hoje. Nas reportagens externas, Evânio Teixeira, da cidade do Pilar. Olha, este programa também é coproduzido e tem a colaboração de Fábio Mozar, Marcos Veloso, Fabiana Veloso, Mabel Dias e Sanderli que se agregou agora ao nosso coletivo. Poeta Sanderli. Exatamente. Presidente da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Na técnica de áudio, o nosso mago dos teclados aí, Maurício José Mesquita. Em cadeia conosco, as seguintes rádios comunitárias. Conosco, a Rádio Diversidade do Jardim Veneza. Rádio Alquimista de Mussumago. Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, aqui nossos vizinhos de comunicação popular. Sintonia da Ilha do Bispo. E também conosco, a Rádio Independente da Comunidade Timbó, lá nos bancários. Rádio Associação Cactos de Mandacaru. E a Rádio Acauã, que nos retransmite em Aparecida, no Sertão Paraibano. Também a Rádio Quebra-Mar FM, da cidade portuária Cabedelo. Conosco ainda, a Rádio Araçá FM Comunitária da cidade de Mari, no Brejo da Paraíba. Que nos retransmite também, né? E a Rádio Umbu FM, da cidade de Umbuzeiro, no Brejo da Paraíba. Brejo junto com o Brejo Pernambucano, né? Umbuzeiro, que é a cidade da uva. Ali na divisa, né? É. Olha, está conosco também a Rádio Casa Branca, da cidade de Bahia. E a Rádio Comunitária Nordeste FM, da cidade de Guarabira, terra do nosso companheiro Dalma, aqui. É, a terra de Zeca Timba também. Também. É, ainda a Rádio Comunitária Verdes Mar, espalhando, lá de Pilar. E a Rádio Difusora Central de Gurinhem. Também tem a Rádio Comunitária Serviço de Comunicação SB de Caldas Brandão, fazendo a retransmissão do programa Alô Comunidade. E a Rádio Web Porto do Capim, né? Rádio Web Porto do Capim, que retransmite e repete todos os dias da semana, a partir das 14 horas, o programa Alô Comunidade, através do site www.radioportodocapim.com.br Você ainda pode nos seguir através do Twitter, arroba Alô Comunidade PB E também através dos sites diretodosanhauá.com.br Rádiozumbijp.blogspot.com.br E o blog Novos Rumos Jornalistas.blogspot.com.br Você pode nos seguir também através do Facebook, que é o www.facebook.com Isso mesmo, no Facebook você procura o perfil aí de Sanhauá da Silva É o perfil aí do Alô Comunidade no Facebook E para falar conosco ao vivo, você pode ligar para os telefones aqui do estúdio 3214-7796 Ou 3214-7797 Olha, o programa Alô Comunidade vai entrevistar na tarde de hoje a presidenta do Conselho Municipal De Saúde daqui da cidade de João Pessoa Companheira Sônia Lacerda, que já está aqui conosco Ela vai falar dos desafios de coordenar um dos organismos de controle social mais importantes da capital paraibana Lacerda, que é funcionário de carreira do Ministério da Saúde Deve falar de questões como o processo de privatização do SUS Da rede pública de saúde de João Pessoa Que recebe usuários de todas as partes do estado Do programa Mais Médicos Da problemática crônica na falta de medicamentos aqui na capital E outros assuntos de interesse da população de João Pessoa Boa tarde, Sônia Boa tarde aos ouvintes aqui da Alô Comunidade E dizer o seguinte, é um prazer enorme, assim, fiquei super feliz em entrar aqui nesse estúdio E ver que essa coisa é diferente do que quando a gente está em casa, né? Então, assim, é muito interessante E se vocês não conhecem ainda, venham aqui nesse horário com o Alô Comunidade E você vai ter uma referência para a sua comunidade E aí, durante esse processo, a gente vai estar falando de saúde com muita propriedade Com muita... eu posso dizer que com muita tesão? Com certeza Porque é fundamental que a gente discuta nesse momento, nesse país A saúde da população brasileira Exato, e se você quiser fazer algumas perguntas, interagir conosco Você pode ligar aí pro 3214-7796 Ou 3214-7797 Os telefones já estão abertos aqui na Tabajara AM E daqui a pouco a gente faz esse bate-papo com a Sônia Lacerda O Radiofônico hoje também vai lançar com exclusividade O mais novo CD do sambista paraibano Radicado no Rio de Janeiro, como eu falei Ezeca Timba, que está lançando o disco Minha Raiz, Minha História O CD nos foi enviado essa semana, Maurício E com exclusividade, o Alô Comunidade vai então já destacar Uma primeira faixa dentro daquela sessão de MPPQ que nós temos no Alô Comunidade Nós vamos tocar agora, na íntegra, a faixa número 2 desse CD Que tem 10 músicas, né? Mas nós vamos destacar então a faixa número 2 Bandeira da Fé Até pela riqueza da letra, né? Do momento em que o país também vive Tem muito a ver essa letra com o momento atual Vamos destacar então o Bandeira da Fé no MPPQ, Maurício MPPQ Música popular paraibana de qualidade Música popular paraibana de qualidade Vamos levantar a bandeira da fé Não esmoreçam e fiquem de pé Pra mostrar que há força no amor Vamos nos unir que eu sei que há jeito E mostrar que nós temos direito Pelo menos a composição Se não um dia Por qualquer pretexto Nos botam cabresto E nos dão ração Se não um dia Por qualquer pretexto Nos botam cabresto E nos dão ração Tabajara Um toque de cultura Pra lutar pelos nossos direitos Temos que organizar O multião E abrir o nosso peito Outra vez O circo e o pão E ao mesmo tempo Cantar samba Amar Curtir Só assim tem validade Minha gente Esse nosso existir E ao mesmo tempo Cantar samba Amar Amar O circo e o pão Só assim tem validade Minha gente Esse nosso existir Vamos Levantar a bandeira da fé Vamos floreçam e fiquem de pé Pra mostrar que a força é o amor Vamos Muito bonito e eu sei que é jeito De mostrar que nós temos direito Pelo menos a composição Se não um dia Por qualquer pretexto Nos botam cabresto E nos dão ração Se não um dia Se não um dia Por qualquer pretexto Nos botam cabresto E nos dão ração E nos dão ração Pra lutar pelos nossos direitos Temos que organizar O lutar pelos nossos direitos E abrir o nosso peito Contra a lei Do circo e pão E ao mesmo tempo Cantar samba Amar Amar Curtir Só assim tem validade Minha gente Esse nosso existir E ao mesmo tempo Cantar samba Amar Amar Curtir Só assim tem validade Minha gente Esse nosso existir Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Beleza agora 14 horas e 17 minutos Você ouviu aí Bandeira da Fé Com o nosso Zé Catimba Um CD Que acaba de sair do forno É Minha história Minha raiz Minha história Um CD aí Que foi Produzido Pela lei de cultura Do município De Niterói E Acabamos de receber aí Do Em primeira mão O CD do Zé Catimba Zé Catimba Palhando que está É Num pé e no outro Para vir lançar aí O CD Em João Pessoa Ele que já esteve aqui Ano passado né E está doido para voltar A terrinha Para fazer o lançamento E continuar Essa 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 Redescoberta Do Zé Catimba Com a Sua Paraíba E quem quiser É Acompanhar Alguma coisa De Zé Catimba No Youtube Existe O DVD Da apresentação Dele aqui No Sabadinho Bom No mesmo dia Que nós tivemos A honra De entrevistá-lo Aqui no programa Alô Comunidade Beleza Agora são 14 horas E 18 minutos Vamos iniciar Já o papo Aqui com Sônia Lacerda Ela que é Presidenta do Conselho Municipal De Saúde Da cidade de João Pessoa E está à frente Agora Mais recentemente Da preparação Da conferência Municipal De Saúde Aqui na cidade De João Pessoa Sônia Boa tarde Novamente Eu queria Inicialmente Que você Se apresentasse Para os nossos Ouvintes Falasse um pouco Da sua trajetória Profissional Política De onde você vem Qual é a sua Comunidade de origem Então Eu Boa tarde Novamente Eu sou paraibana Morei 35 anos No Rio de Janeiro Sou filha Do bairro De Cruz das Armas Nasci na Abel da Silva Meu pai ainda é vivo Foi comerciante lá A minha militância Ela começou Quando eu estudava Ainda no Colégio Sagrada Família Na época Da Da dita Que foi Decretada A dita Da dita dura Ou da dita cuja Da dita dura Então E aí depois Desse período Aqui na época Da dita dura Fizemos Algumas atividades Com os companheiros Que militavam comigo Acho que quase todos Já morreram Eu fui embora Para o Rio de Janeiro E no Rio de Janeiro Entrei numa tarefa De ser sindicalista E como nós não tínhamos Sindicato Para servidores públicos Nós criamos Uma federação Para atender Para dar Uma certa Um certo acalanto Para os profissionais De serviço público Depois dessa federação Ela se torna Um sindicato Que é o Sintesprev Do Rio de Janeiro E uma coisa interessante Companheiros É que Naquela época Nós tínhamos Os sindicatos Lá da Do grande ABC E o nosso sindicato De previdenciário A gente também Seguiu um pouco Da organização deles Então em cada unidade De saúde Do INAMPS Nós tínhamos Uma associação De trabalhadores Foi um momento Muito interessante Lá no Rio de Janeiro E depois do sindicato Aí fui seguindo O caminho De ir para a CUT E discutir mulheres Discutir Uma série De movimentos Saúde mental Movimentos Que estavam fervilhando Naquele momento Em que a gente Estava tentando Respirar Um outro ar Que não fosse O ar da Dita Que ano era esse Sônia? E que categoria É essa que você Ingressou Originalmente? Originalmente Eu ingressei Como funcionária Pública Do INAMPS Funcionária Concursada Fiz um concurso Lá no Rio de Janeiro Fui aprovada E a partir daí Comecei a fazer A militância Em defesa Daqueles usuários Que estavam Presente Lá naquele serviço E que muitas vezes Chegavam pela madrugada E saia no final E saia no final da tarde Sem ser atendido Então isso Foi o que mobilizou Um determinado grupo Ali Para a gente Defender E criar Uma estrutura Em defesa Dos trabalhadores Da população A nossa veia Sempre foi Defender Os trabalhadores A partir Suas reivindicações De salário Cargo horário E também Fazer com que Os companheiros E na época Era principalmente Nosso maior problema Era com especialidades Que nós não tínhamos Quase que Atendimento Mais generalizado Era mais especialidades E as especialidades Foram acabando Por dentro Do INAMPS E nós fomos Tendo a sociedade Sem ter acesso E é isso aí O INAMPS Nasceu Para investir Em especialidade E acabar Com o direito Das pessoas A serem atendidas Por um médico Generalista Certo Ô Sônia Você então Participou Da construção Disso que a gente Conhece como SUS Ah É Que vem sendo Discutido A cada ano Nas conferências Como foi Esse momento Inicial De se pensar Um sistema De saúde único Que hoje É referência Inclusive Para o mundo inteiro Né Sônia Exato Então Nós tínhamos Tido lá Na Itália A reforma sanitária E com o advento Da reforma sanitária Italiana Alguns Sanitaristas Do Brasil Foram Como Sérgio Arouca O Édio Gordeiro Vários Sérgio Arouca Édio Gordeiro A Lúcia Souto A esposa Do Do Sérgio Várias pessoas Foram Para esse momento Lá na Lá na Itália E a partir daí Começou uma discussão Por dentro Das unidades Locais E existia Dados Que comprovavam Que a população Estava sendo Cada vez mais Longe Ficando Cada vez mais Longe Da sua saúde Porque era Atendido No Inampes No ambulatório Do Inampes Naqueles pães Famosos Quem tivesse A carteira Assinada E aí Isso foi um movimento Muito interessante Nasceu Antes Antes do SUS Teve as ações Integradas de saúde Então toda a população Que não tinha Carteira assinada Estava descoberta Eram chamados De indigentes E às vezes Eu tenho uma sensação Quando eu vejo Uma gestão Dizer Não, mas você está Numa área descoberta Ora Por que é que eu estou Numa área descoberta Eu tenho culpa De estar Numa área descoberta Nós temos Aqui no nosso município Nós temos direito A ter Pelo menos Para cada 3 mil pessoas Uma equipe De saúde Da família Então assim Essa área descoberta Precisa ser coberta E urgente E eu acho que A conferência Este ano Ela vai apontar Para a gente Modificar E fazer Uma interlocução Entendendo o que Quem vai Mandar E quem manda Quem é o protagonista Do SUS São os trabalhadores E trabalhadoras Os gestores São apenas A pessoa Que vai Investir No recurso Do SUS Para atender Melhor a população Mas eu gostaria De Recuar um pouco Nessa discussão Com relação A seguinte A questão Do SUS Não Propriamente Do ponto de vista Na prática Da aplicação dele Na prática Mas do ponto de vista Na teoria Teoricamente Você falou Com relação A Itália Me consta Também Que esse modelo Foi Ser buscado Lá em Cuba Nicarágua Também Nicarágua Também A questão Assim Eu trabalhei Na saúde Também E tal E o pouco Que eu li A respeito Do SUS Teoricamente A coisa É impressionante É uma coisa Interessantíssima Do ponto de vista Teórico Na prática Infelizmente Ainda não está Funcionando Adequadamente Eu gostaria Que você falasse A respeito A questão Teórica Então Não sei Se vocês Aqui São da minha Idade Não sei Se vocês São tão velhos Mais ou menos Mais ou menos Falhando Com certeza Da sua geração Pode ficar à vontade Existia uma coisa Chamada Drops do Cora Você lembra disso? Olha Está vendo? Eu sei Que eu tinha direito A O posto de saúde Do INAMPS E tal Naquela época Porque meu pai Era ferroviário E eu tinha direito Mas todo mundo Realmente não tinha direito Inclusive Um detalhe importante Que eu vejo Que eu lembro É o seguinte É que você não tinha Hoje você consegue Alguns remédios Vários remédios Gratuitamente Apesar de serem Remédios que já estão Fora Do patenteamento São caducos já Mas naquela época Não tinha não Você comprava Ou então não usava o remédio Pois é Paliano Vê uma coisa Olha Olha que referência Você traz aqui Para a gente Do Alô Comunidade De que nós Precisamos Ser protagonistas Dessa teoria Que você está falando É a população Somos nós quatro Aqui Que temos que estar Presentes Em todas essas discussões Para mostrar Para o governo Municipal Estadual Federal Que o SUS É um dever É um direito Nosso Então se hoje A gente tem Assistência farmacêutica Falha Isso significa Que não está existindo Uma certa fiscalização Um certo acompanhamento E assim De que forma A gente está tendo Acesso ao SUS Estamos tendo Acesso ao SUS A partir De algumas Algumas questões Que as pessoas Estão com a dor De barriga Vai na unidade De saúde E lá Se orienta A fazer isso Ou aquilo Então isso É muito pouco Esse povo Que está com dor De barriga Ele tem direito E muitos direitos Ele tem direito A saúde De qualidade A atenção A sua saúde De qualidade Ele tem direito A todos E qualquer Medicamento E aí depois Que a gente descobriu Aliás Que os gestores descobriram Que nós temos direito A tudo isso Começa a fechar um cerco E dizer Não, mas esse medicamento É muito caro Só porque ele tem Um pouquinho de água A menos Ele ficou muito caro Então vamos Começar a comprar O que tem mais água Então assim Estou fazendo uma comparação Para que a gente entenda E aí não é o município De João Pessoa Isso é a questão Do nosso país É geral É geral É internacional É mundial É mundial Mas vamos ficar no Brasil Vamos ficar lá Se a gente sair daqui A gente vai para Cuba Está bom assim? Está ok Então E essa coisa Foi acontecendo E apareceu Na nossa vida Uma coisa Que se chama Conselho Municipal Que é a forma De a gente controlar isso Agora a população Para controlar Tudo Ela precisa de uma coisa Aí eu vou repetir Uma coisa que eu estou repetindo Todo dia Tem que participar Tem que participar Depois que você tiver participando Você tem direito A ter as informações A ser capacitado Para conhecer Como participa E aí Paliano Eu costumo dizer O seguinte Se você não sabe Os 25 bichos Do jogo do bicho Então você Não ganha Então se você Não sabe O que diz As diretrizes Do SUS Você não vai saber Como reivindicar Nós temos a ouvidoria Que vai ouvir a gente E vai passar Para o gestor Para o gestor Dizer que está faltando Isso e está justificando E está justificando As faltas Aí você tem hoje E até há muito tempo Desde que nasceu O SUS O controle social O controle social Ele cumpre Esse papel Ele cumpre o papel De fiscalizar De orientar E se preciso for Entrar na justiça E defender os usuários Com muita propriedade Não dá para dizer Que o seu fulano Não recebeu medicamento Porque ele Não usa a camisa Do meu partido Todos Indiferente da cor Da camisa dele E do recurso Que ele tem E do CPF Ô Sônia Deixa eu só Concluir essa pergunta Paliano Ela estava falando De uma pastilha Que me parece Que botaram na água Para matar um monte De verme Antigamente E eu queria que você Contasse essa história Porque ela é interessante Para os nossos ouvintes Sônia E me falasse também Se você tem noção De quando foi criado O primeiro conselho De controle social Em 1937 37? É em 37 Ele existe há muito tempo Muito embora Então é antes do SUS O controle social Na realidade Ela vinha com a visão Assim mais de De governo E como foi Avançando A participação A população Começou a sentir Vontade De participar E questionar E aí foi aparecendo É quando Em 1988 Quando advento Do Sistema Único De Saúde A gente tem Essa participação Efetiva Agora voltando Para a pastilha Sônia Mas é só o gerir Ela deixa para concluir No próximo bloco Está na hora De entrar O intervalo Deixar a pastilha Agora Um minuto Do intervalo Maurício Capricha aí Você está ouvindo O programa Alô Comunidade Rádio Cabajara Mil cento e dez Quilorré A Rádio da Paraíba Viva a Vila Olímpica Paraíba Viva o Trevo de Mangabeira Viva o Hospital Metropolitano de Santa Rita Viva a nossa voz Viva o Orçamento Democrático 2015 De dez de abril a trinta de maio Participe Sua participação transforma a Paraíba Governo da Paraíba Viva o trabalho No melhor som Com muito mais música E no esporte Com o escrete do rádio Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Beleza, beleza Agora são duas horas e trinta e dois minutos Nós estamos entrevistando a presidenta do Conselho Municipal de Saúde Aqui da capital paraibana A companheira Sônia Lacerda Ela estava contando uma história interessante Sobre uma pastila amarela Que era distribuída aí pela... Não, vocês são muito criativos Existia na época em que eu estudava no Sagrado da Família Viu, Baliano? Era uma... Esse é o tempo também Não me faça dizer que você não conheceu o Drops do Cora Era um Drops, quadradinho, quadradinho Bem organizadinho, armadinho, certinho Então me parece até que os sanitaristas Quando pensaram o SUS Eles pensaram fazer tudo certinho do ponto de vista teórico Do ponto de vista teórico O SUS existe O que as pessoas precisam é saber O que é isso? Saber que ele existe É saber que ele existe E aqui O Alô Comunidade É o caminho Para que a gente Diga para esse Estado inteiro Que o Alô Comunidade está aqui hoje Falando do direito dele É esse direito que ele precisa conhecer E defender com muita garra Se há privatização hoje Dentro do Sistema Único de Saúde Essa privatização A gente tem que fazer com que ela não exista Até para que a gente possa barrar A precarização do nosso serviço E do atendimento da população Porque quando fala, Dalmo Essa coisa de Ah não, vai melhorar para os trabalhadores Porque vai ter mais emprego Ora, meu amigo Não é nada disso O que se está se propondo É que aquilo que eu tenho Que já é ruim Ele fique pior ainda Para ganhar mais um pouquinho O sistema capitalista Ganha mais E a população Perder muito mais Então assim é Então o Drops do Cora é isso Ele é certinho O Drops era Vou arranjar ainda um Drops do Cora para vocês Ele é certinho Mas enrolado de um jeito Que quando se desenrolava O papel parecia que ficava a mesma coisa Entendeu? Então assim É isso O SUS é isso É a coisa mais A política mais bonita Que esse país construiu A partir das discussões Das ações integradas de saúde Que aí depois vem com o SUS E depois chega o SUS Que manda todo mundo Rasgar aquele cartão De comparecer ao médico E chegar lá na porta do INAMP Só Quero uma consulta Para o doutor Otor Rino Ou doutor Rino Seja lá como a galera falasse E aí eu tenho direito Porque eu tenho direito Que sou cidadão brasileiro Que está na Constituição Que eu tenho direito a isso E aí o Conselho Municipal de Saúde Estadual Os distritais Eles têm Eles não são Órgão de Estado Eles são Organismo que atende A população E tem que atender Com qualidade Mostrar que aquelas pessoas Que estão ali Não estão pedindo Já pagaram Aquela consulta Há muito tempo Ô Sônia Deixa eu te fazer uma pergunta Essa história da privatização A impressão que eu tenho É que o sistema privado Ele sempre foi O dono Vamos dizer assim Desse serviço E ele se nega a sair Desse campo Então A gente percebe Que existe ainda Uma resistência Uma queda de braço Para que o serviço de saúde Seja totalmente público Totalmente acessível A população inteira Eu queria que você me explicasse Como é que uma pessoa Que procura um sistema Um hospital público Que não tem vaga Por exemplo Se ele pode Com o cartão do SUS Arrumar uma vaga Num hospital privado Se nós tivéssemos aqui É Se nós tivéssemos aqui Uma comissão de saúde Na Assembleia Legislativa E na Câmara dos Vereadores Que tivesse O compromisso De fazer Uma legislação Onde dissesse Que No momento Que o hospital Não sei das quantas Disse que não pode Atender a minha esposa Porque não tem vaga Essa resolução Lei Seja o que for Que as câmaras Fizessem Obrigava Esse serviço A atender Você E aí Dalmo Nós vivenciamos Agora há bem pouco tempo Uma senhora Que estava Há um ano e meio Precisando fazer Uma cirurgia E era assim A mulher sentia Dores infernais Era incontrolável A vida dela A mulher já estava Com as feições Desfeitas De sentir tanta dor E estava Disputando Uma vaga Uma vaga Invisível Porque a todo momento Que ela fez Dalmo Três vezes Os exames Para ser cirurgiada E da última vez Pasme Dalmo A mulher pagou Para fazer Os exames Pré-operatórios Pré-operatórios E significa o que? Isso é Exploração Isso é Precarização Da saúde Da população E aí foi preciso O que? O Conselho Municipal De Saúde Dois conselheiros Foram lá No hospital Fizeram uma visita Cordial E 15 dias depois Ou menos Essa senhora Foi cirurgiada Está muito bem Obrigada E ela tem certeza Que aquele direito Era dela A gente só abriu A porta do hospital Para ela entrar Agora são 2h37 E estamos entrevistando Sônia Lacerda Presidenta do Conselho Municipal De Saúde Sônia A gente está com Ouvinte aí na linha É o professor Tel Ele é o nosso É um dos nossos Colaboradores também Aqui do Alô Comunidade Quer ele fazer uma pergunta Boa tarde Tel Boa tarde Boa tarde aos ouvintes Do Alô Comunidade Parabenizar a direção Do programa Que é de suma importância Trazer uma pessoa Desse Desse Grau Que possa Possa transmitir Para o povo Possa explicar Para o povo Fazer essa explanação Como ela está fazendo Do Sônia Lacerda Sobre os direitos As implicações Que podem ser feitas Através do Conselho Municipal De Saúde E também Ela falando Sobre o SUS Tudo isso É muito importante Seria até bom Que a direção Do Alô Comunidade Novamente Outra oportunidade A convidasse Para que fosse Mais discutido Porque como ela diz A sociedade Precisa tomar conhecimento Muitas das vezes O brasileiro As comunidades Deixam de E pedem alguma coisa Porque falta de conhecimento Porque a sociedade Tem que cobrar Tem que conhecer Tem que se organizar Mas eu queria somente Procurar saber Da Presidente Se lá no Conselho Municipal Tem assim Uma cartilha Uma anál Explicando os direitos Explicando o que pode Oferecer o SUS O Conselho Municipal De Saúde Essas suas linhas Para melhor Não ser o povo Identificado Muito obrigado Parabéns a todos vocês Um abraço Boa pergunta Professor Tel Obrigado pela participação Agora são 2h39 Sônia Tem cartilha lá Para o povo Ter conhecimento Pois é Tel Nós estamos No Conselho Já estamos aqui Há um ano E três meses O que nós tivemos Foi material Vindo do Ministério Da Saúde Que explica Algumas coisas E tem também Um livro Que é chamada Cartografia do SUS Em João Pessoa Que é um livro Que o Conselho Municipal Ganhou Onde tem o mapa De todos os serviços Dessa cidade Lógico que já aconteceram Outras coisas Já tem o Hospital Do Valentina Que mudou O seu perfil Já tem a UPA As duas UPAs Mas aqui Nesse livro Se alguém tiver Interessado Eu acho que lá No Conselho Ainda tem Uns 10 Exemplares Uns 10 exemplares Que vocês podem Ter acesso A esse E aí E se precisarem Ir lá Para o Conselho A gente tem Uma mesinha lá E a gente senta E vai mostrando E empresta Para vocês A gente faz um diálogo Dialoga um pouco Sobre isso Sônia Vamos aproveitar Essa pergunta Do professor Tel Para você dizer Como é que o cidadão Comum Pode participar Das reuniões Do Conselho Municipal De Saúde E se ele tiver Algum problema Alguma denúncia Alguma demanda Aonde é que ele procura O Conselho Quando é que funciona E os telefones De contato Vamos lá Agora eu não estou Lembrando agora No telefone Eu sei que eu tenho O meu telefone Eu só decoro O outro Eu não sei Agora do Conselho Realmente Eu não sei Mas eu acho Que tem aqui O meu Não sei Então peraí A gente descobre Então vê uma coisa A população Ela pode participar Das reuniões Do Conselho Isso é saudável Isso é importante Para a gente Que está lá dentro Representando os usuários Representando a população Em geral Porque se está Estar nós Enquanto conselheiro E a gestão A sensação Que eu tenho É que eu estou Sozinha ali Eu não tenho ali Ninguém que eu represento E aí como eu não tenho Ninguém Que eu represente Essa discussão E muitas vezes O embate que a gente tem Com as gestões É um embate Que fica perdido Porque eu não vi Porque eu não vi ainda Nenhum prefeito Em nenhuma cidade Desse país E eu conheço Um bocado de cidade Dizer para a população Ou fazer Uma Campanhazinha Tipo essa Que está sendo feita Na questão do medicamento Daquela senhora Que fez um empréstimo É importante E aí por que Que não tem isso Não tem isso Professor Porque não interessa Para nenhuma gestão De nenhum partido político Que a população Tenha acesso A seus direitos A população Tem que saber Que foi feita uma obra E nessa obra Nós vamos ter Um atendimento A isso ou aquilo Mas dizer para a população Vai lá no conselho Investe no conselho Põe recurso no conselho Para que o conselho Cumpra esse papel De fazer uma cartilhinha Entendeu? Então assim É muito importante Que a gente esteja lá Sempre presente Com aquela sala Cheia de gente Para cobrar a gente Cobrando a gente Ô Sônia O conselho municipal Tem um carro Tem um Qual é a estrutura Que aí vocês contam lá? É Nós temos Deixa eu só te dizer Para o professor Tel As informações Do conselho Podem ser obtidas Pelo 3214 7947 3214 7970 Esse é o PABX Da secretaria E daí ele transfere Para o conselho Municipal de saúde E tem o da ouvidoria Que é um órgão De ouvir as reclamações E coisa e tal E tudo que chega Na ouvidoria Passa para o conselho Municipal de saúde Também Que é o 3214 7968 3214 7968 Telefone da ouvidoria E o 160 também 160 Exatamente Está aqui 160 é direto É só 160 Só 160 Ligação gratuita Inclusive Para você falar Com a ouvidoria Municipal De saúde Sônia Lacerda Olha O que é que nós temos Enquanto estrutura Do conselho municipal E essa estrutura Já vem De outros governos Nós temos Uma mesa Duas, três mesas Claro Com algumas dificuldades As mesas estão Precisando ser trocadas Nós temos Três computadores Que foram Doados Pelo Ministério da Saúde Porque o Ministério da Saúde Tem um programa De inclusão digital Então nós temos Uma TV De 32 polegadas Nós temos Impressora Que quebrou agora E nós estamos brigando Para ter outra Nós temos Três computadores Funciona um pouco Depois quebra E a gente chama Os ilustres jovens Que tem o maior carinho E atender a gente Da informática Da informática Aquela garotada Da informática E temos também Que nós ganhamos Que o Ministério da Saúde Deu E que até hoje Nós não tivemos Sabemos onde está É uma TV Aliás a TV está lá O que está faltando É a antena da Oi A antena da Oi Quando nós chegamos lá A antena A gente andou O telhado todo E não achou Em lugar nenhum E carro não Não O carro Se a gente precisar De carro A gente tem que pedir A secretaria E aí Dalmo Eu tenho dificuldade Porque eu acho Que quando o Conselho Sai Para fazer uma visita Fazer uma fiscalização É uma questão Do Conselho Porque todas as vezes Eu penso Se eu vou fazer Uma fiscalização E vou no carro Do dono Da saúde O responsável Pela saúde O que é que vai acontecer Quando eu chegar lá Todo mundo já sabe Que eu estou chegando Né Então assim É importante Que a gente tenha Esse carro Que seja De propriedade Do Conselho E que o Conselho Possa fazer As suas visitas E fiscalizações Seria até ideal Um veículo Com a identificação Do Conselho Perfeito Como tem o Conselho Tutelar Exatamente Mas aí a gente Vai continuar brigando Para ter isso O Conselho Tutelar Nos municípios Parece que foi uma doação Do governo do estado Né Federal também Federal É federal Aliás é federal Aí o governo federal Sai distribuindo É Equipamento Para cada município Para todos os Conselhos tutelares Tá bom Do Ministério da Saúde E providenciais Também Mas na maioria Daqueles que tem lá Também foram Doação do Ministério Da Saúde Exatamente Tem uns alô Aqui Vicente Mas dá uns alô Então deló Que o tempo Tá se esvaindo Mas dá um alô Para o nosso Ouvinte Assido O motorista Borges Dona Hilda Palhano O Roberto Bezerra Lá do Alto do Mateus Dona Lia Do Geisel Que nos escuta Sempre Todos os sábados Um alô Para todos vocês Eu gostaria De fazer uma pergunta Também para a amiga Sônia Se eu mandar um alô Para a Cibolinha Aproveitar os alôs Dona Zalba Cabeleireira Nossa patrocinadora Social Que tem um salão Cabeleireira Na torre Na Avenida Carneiro da Cunha Nosso ouvinte Todo sábado Aqui no Alô Comunidade E o companheiro Fernando Taxista Também Que mora Na torre São os pais De Fabiana Veloso Que nos acompanha Aqui no sábado No Alô Comunidade É um pessoal Que a gente costuma Estar prestigiando No Alô Comunidade Sônia Você estava falando Dessa precariedade De funcionamento Do conselho Mas eu sei Que lá no conselho Chegam muitas Reclamações E sei também Que quando você Não consegue Negociar A solução Com a Secretaria De Saúde Você procura O Ministério Público Esse é o caminho O promotor De saúde E tudo mais Tudo mais Quais são Os principais Problemas Sônia Que você não consegue Resolver Do ponto de vista Da saúde Do município De uma pessoa Medicamento Equipamento Cirurgias Exames De alta Complexidade E vaga O que funciona Mais Mais perto Da população É a maternidade Cândida Vargas A maternidade Cândida Vargas É referência Para o Estado Onde Tem uma equipe Que trabalha E que constrói Um trabalho De atenção E vigilância Mesmo Eles vigiam A saúde Das mulheres Principalmente Das grávidas Esse equipamento Ele tem Cumprido O seu papel Lógico Que também Tem problemas Do ponto de vista Da mortalidade materna Mas Eu tenho percebido Que É um lugar Que a gente É bem acolhido E são poucas As reclamações E quando É uma grande Reclamação Que é o caso De uma morte E aí A gestão Faz a discussão As médicas Os profissionais Lá Sentam Discutem E vê Como é que a gente Vai minimizar Essa situação Nós temos um ouvinte Na linha É o Marinaldo De Mangabeira Que quer fazer Uma pergunta Boa tarde Marinaldo Você está no ar Boa tarde Dalmo Boa tarde A doutora Sônia Estão envolvendo Quem está aí na mesa Boa tarde a todos Olha a doutora Sônia Eu sempre faço meus exames De próstata Todos os anos Prevenções E meio de dezembro Eu lutei Para falar com Um médico Um urologista E passou Quais cinco meses Para ser atendido Quer dizer Se fosse um caso De urgência Eu já estava morto Não é isso? Exato Aí eu falei Com o vereador Raul E fiz uma proposta Para ele O que ele achava Que já que tem Essas campanhas Né Todos os anos Azul Rosa Caso Alguém Caso não Que isso é obrigação Do gestor Ter os seus médicos Né Para Esse tipo de coisa E eu fiz uma proposta Para ele Sobre um projeto De lei Se caso Faltasse Durante esse tempo De campanhas Para fazer A pessoa Ir ao médico Fazer os tratamentos Consulta essas coisas Se caso Está faltando Esses médicos E como sempre falta Ele tivesse um projeto De lei Que automaticamente A prefeitura Mandaria Essas pessoas Para as policlínicas E a prefeitura Ou o prefeito Gestor Chegasse com dança Olha Vai ser Tantas pessoas Vamos dizer Se uma consulta Custa 50 reais Ou 60 A prefeitura Pagaria 30 reais Apesar da demanda O que é que a senhora acha Dessa proposta Que eu falei Com o Eduardo Raul Inclusive Foi mês de dezembro Já que não deu Tempo Vai estar em recesso Lá para Fevereiro no março Tudo eu tenho contato Com o meu país Eu quero que pode Falar isso aí E eu vou ver Se eu entro em contato Com ele Para falar Sobre esse assunto O que é que a senhora acha Doutora Sandra Um abraço E boa tarde Boa tarde Marinaldo Quando eu digo Dalmo Que a população Ela sabe Ela sabe propor Sabe o que quer E sabe o caminho Daí você Sentiu o problema Na sua pele Procurou Uma representação Legislativa Que tem a obrigação De estar Fiscalizando A sua obrigação É fiscalizadora Igual ao Conselho Municipal E eu não vejo Problema nenhum O que a gente Precisa É fazer Essa discussão Por dentro Do conselho Estadual Levantar Que recurso O município Tem Para investimento Na saúde Do homem Nós temos Um programa Chamado Saúde Do homem Que poderá A gente O conselho Está discutindo Marinaldo E você ver Como é que você quer A gente pode Chamar um grupo De pessoas Que tenha A sua A sua Mesma compreensão De prevenir Porque se todos Fizéssemos A prevenção Com certeza Não ia A gente não ia ver Tanto câncer No homem Como a gente vê hoje Então é fundamental E pode fazer sim Pode fazer Isso é o embate E aí Se vou dizer Mas isso vai Judicializar Meu amigo Só judicializa O que a gestão Municipal Estadual Ou federal Não tem E se não tem É porque não Planejou A saúde Da população Nós temos dados Para planejar E dizer Quantos copos A gente precisa Comprar por ano Quantos AS Para que a gente Não tenha As nossas ações E os nossos equipamentos Sendo judicializado Porque quando você Judicializa Você compra Muito mais caro Então é fazer Realmente um consórcio Com alguns profissionais Médicos Ou alguns serviços E fazer essa discussão Não é uma discussão Fácil Mas hoje Nós temos Parceiros Tanto no Ministério Público Estadual Quanto no federal Que poderá Bater um martelo Para a gente Minimizar Esses problemas Que tem na saúde Da população 1453 Estamos entrevistando Conversando com Sônia Lacerda Presidenta do Conselho Municipal De Saúde Aqui da cidade De João Pessoa Sônia Eu queria que você Falasse um pouco Agora A gente está Caminhando para o final Do programa A gente concentrar As informações Na conferência Municipal De Saúde Foi o regimento Interno Foi aprovado Essa semana Como é que estão Os preparativos Preparatórios Para a conferência Municipal De Saúde E também Sônia Que você falasse Um pouco Recentemente Tivemos um problema Com a rede De pediatria Por exemplo O hospital De trauma Trauminha Lá de Mangabeira Encerrou O seu setor De pediatria Como é que está Essa discussão Sônia O ponto Atendimento Que existia No Trauminha A gestão Municipal Não discutiu Lógico Que não discutiu Com o conselho Porque interessava Para o conselho Contribuir Com essa discussão Se tira ou não Tira O atendimento A pediatria No Mangabeira E no Trauminha De Mangabeira Por que que discutia Com o conselho Porque a população Poderia Estar sabendo Tendo mais informação Por que que a gestão Achava que devia tirar Devia tirar Porque Não estava resolvendo Era complicado Então ia dizer isso E aí nós íamos Estar Debatendo com a população A população Precisava saber Que hoje No nosso município Nós temos Um hospital Que é o Valentina Que é um hospital De atendimento Específico Para a pediatria Lógico Que temos Problemas também Nós temos Uma UPA E UPA É para mim Um equipamento Mais complicado Que tem Todo serviço De emergência É complicado Tem uma série De falhas No momento Que a gente precisa O Sônia Até falar Nas UPAs O prefeito Cartacho Ele tem Se destacado Pela implantação De novos equipamentos De prédios Na verdade Basta construir Prédios Basta construir As UPAs Ou a questão Dos trabalhadores Que estão lá dentro Precisa ser Vista também Mesmo com as novas Unidades Ainda existe Muita reclamação Muita Primeiro A maior precarização Que existe Na saúde E aí não estou dizendo Só de uma pessoa Na saúde Desse estado Como um todo Do Brasil Como um todo É que Não existe Concurso público Se não existe Concurso público Você não tem Um profissional Comprometido E sensibilidade E sensibilidade Sensibilidade Para atender A população Eu acabei de receber Também Um post Dizendo Que um assistente Social Que é do NASF Ela fez um discurso Brilhante Defendendo Do NASF NASF é o que? É esse Núcleo de Atendimento Saúde da Família É uma equipe De técnicos Que ajuda Nesse processo Então esta moça Que é um assistente Social Do NASF Defendendo Com muita propriedade A maioridade Penal Valei Como é que a gente tem No equipamento Nosso Do nosso município De uma gestão Democrática E participativa E um assistente Social Um assistente social O programa está terminando Mas Para a gente encerrar Eu gostaria de entrar Numa situação Na questão mais polêmica Agora No momento Que é o Mais Médicos Essa questão Do Mais Médicos É complicada Estão querendo Derrubar agora No Congresso Pois é Só um minuto Sônia Vamos responder O Mais Médicos O Marinaldo Ligoso Novamente Ele pediu Para repetir Os telefones Lá da Secretaria Olha Marinaldo O Conselho Municipal de Saúde Funciona na Avenida Júlia Freire Dentro da Secretaria Municipal de Saúde É ali na torre Perto Da igreja Júlia Freire Em frente ao extra Na Epitácio Tá certo? Na outra rua É a Júlia Freire E lá tem A Secretaria Tem o Conselho Municipal Funcionando dentro Da Secretaria Os telefones 3214-7947 3214-7970 E também 3214-7968 3214-7968 Ou então Diretamente Pelo 160 Fala agora Do Mais Médicos Fale Então vê uma coisa Quando chegou O grande momento Do Mais Médicos Nós tivemos Mais de 200 médicos Que chegaram no primeiro momento Aqui para João Pessoa Aliás para Paraíba Um pouco para João Pessoa Mamanguape E outros municípios Que estavam Tinham se inscrito Para ganhar o profissional E aí Trouxe Uma Melhoria Da qualidade de vida Das pessoas Que estavam Principalmente Em áreas Onde os médicos Brasileiros Não queriam ir Então hoje Nós temos Em algumas cidades Médica Cubana Que faz Acupuntura Que é uma especialidade Na área dela Ela descobriu Que tem uma cimentinha Lá perto Do posto Da unidade de saúde Que ela trabalha E que aquela cimentinha Ia resolver O problema Daquela pessoa Que está com Problema de hernia De disco Então assim O médico Cubano E os italianos Que estiveram aí Ou que estão Por aí Eles vêm Com uma outra visão Uma visão Muito mais Humanizada Do ponto de vista De deixar um pouco As especialidades Para o terceiro plano Então nós temos Hoje na cidade Aqui no estado Da Paribas Nós temos 147 Médicos cubanos Tem outros De outros De outros países Mas Precisamente De Cuba E assim Eu tive a oportunidade De fazer supervisão Agora pergunta política Por que é Que o PSDB Do senador Cássio Cunha Lima Quer derrubar O Mais Médicos Primeiro O PSDB Ele já não tem Mais o que fazer Então se não tem O que fazer Fica inventando História Junto com o PMDB Para precarizar A vida das pessoas É isso que esses caras Estão fazendo E nós tivemos A oportunidade De ver Os ilustres Companheiros Ex-companheiros Nosso Fazendo Brigando Para botar Trabalhador Para ganhar Menos do que menos Então é isso O PSDB Precisa se recolher A sua insignificância E dizer Que não tem mais O que fazer E vai embora Vai plantar batata É um partido Que representa O empresariado Da saúde Né Sônia É bom que se diga Isso também Olha Mandar um alô Finalmente Aqui nos Finalmente Do programa Para a Olanise Santos Que está Facebookando com a gente Andréia Ramos Dumont Mabel Dias Sandro Cruz Também lá da Bahia Que nos escuta E nos acompanha No Facebook E Luiz Paraíba Que também Interagiu Luiz Henrique Que está Estou esperando Nas escutas A gente está Esperando o Luiz Aqui para uma série De atividades Também na área de saúde Eu quero deixar Então os microfones Para as suas finalizações Companheira E dizer que A gente lhe chama Novamente Quando estiver Pertinho Da conferência Municipal de saúde Eu já vou logo Protestar Eu vou perguntar Quanto custa Para a gente Para a gente Fazer um programa Dizendo a importância Da conferência E a importância Das plenárias Temáticas As plenárias Temáticas É o que existe De mais belo Nessa décima Quinta conferência Começa quando Sônia Antes do dia Vinte De maio E nós vamos começar Com quem Primeira quinzena De maio Primeira quinzena De maio Está programada A plenária de saúde Da população negra Da população negra Nós estamos ainda Vendo em que lugar Vamos fazer Agora dizendo Para a população negra Que nós vamos ter Muita coisa Para propor E dizer o que tem E o que precisa ter mais Nessa plenária Que nós vamos fazer E a data da municipal Sônia Já está definida? Dez, onze e doze de julho Quem quiser participar Tem que participar Antes da distrital? Olha O importante É que você passe Pela distrital Passe na plenária Nessas plenárias temáticas Que nós vamos fazer Quando você for lá Vai ter uma banquinha Com uma companheira lá Com um crachazinho Dizendo aqui ó Você participou Isso vai facilitar A tua vida Para você Sair delegado Para ir para Brasília A nossa municipal Ela é aberta A grande vitória Este ano Nessa conferência É exatamente Abrir a conferência Para a população Se capacitar Se orientar E chegando lá E ter oportunidade Não, não é assim não A banda está tocando De outro jeito Então Conversamos Espalhando com Sônia Lacerda Presidenta do Conselho Municipal de Saúde Agradecendo Sônia A sua presença A sua disponibilidade O programa O programa só tem Uma hora Mas a gente pode Abrir uma outra Oportunidade Uma outra rodada Até o dia Dia dez de julho É isso? Da municipal? Dez, onze, doze Então antes dessa data A gente faz uma outra rodada Com Sônia Lacerda Fazer uma outra Boa tarde a todos e todas No próximo sábado E estaremos mais uma vez Aqui com o programa Alô Comunidade E fique agora com O programa esportivo A jornada esportiva Que está chegando aí Do sábado Beleza Mandar também Um alô aqui Para a Eder Dantas Que está interagindo Conosco no Facebook Boa tarde pessoal Até sábado Maurício Aquele abraço Meu irmão Abajara A M O parque de cultura ZY Meia oito nove Mil cento e dez Kilohertz Abajara João Pessoa Paraíba O parque de cultura